Olá pessoal, hoje vou mostrar para você como montar esse bolo de 3 andares, certo? Bolo Roblox. Olá pessoal, estamos de volta para mais um trabalho. Dessa vez vamos fazer um bolo Roblox, certo? Um bolo que são 3 andares, esse bolo aqui tem 30cm de diâmetro por 20cm. Aqui são 2 andares, tem um bolo aqui com 4 camadas, mais outro aqui com 4 camadas e a parte de cima vai ser um bolo feito de 20cm. Aí de repente você pergunta como é que é um bolo de 2 andares, se é o mesmo tamanho. Pois é, agora essa nova tendência de fazer bolos altos, nós consideramos cada andar de bolo, certo? Uma parte de altura média, ou seja, 10cm que é uma coleta normal de um bolo. E esse bolo pode ser menor, mas ele vai ficar assim esse jumbo, certo? É um bolo muito pesado, certo? Aqui nós temos 4 camadas de chocolate, 2 maçã branca e 1 azul, certo? Para combinar com o tema Roblox. E as camadas são de chocolate e doce de leite e chocolate novamente. E de repente mesmo eu fui em cima, certo? Aqui inicialmente eu tenho 1 litro de chanjoli que eu bati, certo? Aqui eu deixei bem firme para a primeira base, certo? Nós vamos selar esse bolo e vai ser um trabalho prático, certo? Então vamos iniciando aqui. Eu vou colocar uma camada. Eu gosto de começar pela lateral do bolo. Aqui no meio, pessoal, entre um bolo e outro, eu coloquei o disco, certo? Poderia ser um kickboard, MDF e esse aqui de alumínio, certo? O fundo fosso da assadeira eu aproveitei para separar os 2 bolos. Esse bolo aqui dá para mais de 100 pessoas. No final da gravação eu digo quanto foi exatamente o que nós gastamos aqui de chantignon, certo? São o nosso bolo, certo? Nosso bolo de 30 por 20, bolo muito pesado. Tem aqui meio bolinho de 20 por... 20 por 12, certo? Eu já hidratei aqui bastante, meio chantignon com amarelo tamásico, certo? Amarelo tamásico. Tá um pouco bem forte, certo? E nós vamos aplicar em nosso bolo. Eu vou agora aplicar aqui na lateral com uma camada fina, certo? Com a minha espátula aqui ondulada, nós vamos colocar aqui no meio novamente, você vai girar, certo? Eu estou em minha posição ruim aqui, essa mesa ficou um pouco baixo. Mas eu vou colocar aqui e vou tentar dar um único giro em todo o bolo, certo? E agora eu vou colocar aqui no meio novamente, vou colocar aqui no meio novamente. Nós vamos fazer um acabamento aqui em cima, certo? Se vai é a mesma coisa, a gente tem que segurar a bandeja, entrar, dar um giro. Esse aqui vai estar ensinando muito bom. Prático, bonitinho. Pessoal, eu bati mais aqui, mais 400ml de chantignon, chantilly. Já fiz um chantignon, né? Adicionei açúcar empalpável, leite em pó, leite condensado. E agora vamos cobrir ele de azul, certo? Vou fazer ele de pão azul, certo? Esse aqui é azul anis. E fiz um outro bem forte, e esse vou fazer um pouco mais claro. Um azul bem fortão, assim. Vamos misturando aqui. Você tem que misturar bastante para ficar bem homogêneo. Vendo o outro levar novamente, a patedeira não. Passo na mão. Você vai pegando todos os cantos. Eu acho que estou muito legal, né? Pessoal, estou aqui com uma maneira de convidar de plástico. Elas são descartáveis. Só que... Com uma mente consciente, né? Com o nosso planeta, com o nosso futuro, com o público dos nossos filhos. E eu reutilizei esse plástico aqui, essa manda, por várias vezes, certo? Essa aqui eu utilizei em distância, na amarela. Eu utilizei ontem. É porque o plástico desse aqui leva aproximadamente 400, 450 anos para se decompor. Então imagine se cada bolo que fizer for usar um plástico desse. Então você também pode ter essa mente consciente. E é descartável, sim. Mas se você puder utilizar por mais vezes, o mundo agradece. Com a mesma pedra agradece. Então vamos lá para... Mais um processo aqui. Eu vou começar ao contrário esse. De cima para baixo. Porque... Na parte de baixo faz um detalhe vermelho. Então... Não precisa de muita cobertura na parte inferior. Metal tem sempre na parte inferior. Você também também vai perder. Só Vencei com muito medo SAP. Pessoal... Não precisa de muita cobertura em mudar. Não precisa de ISSUE. Não precisa de TBC. Não precisa de Sommer watching the Nossa Bait. Pessoal... Só porque sempre eu deixo em cima por último, porque eu vou tirando o excesso da lateral e jogando para cima, certo? É uma dica para vocês aí, de repente você vê que é preocupado com o jogador em cima Eu preferi fazer assim, porque eu vou pegando o excesso da lateral e jogo para cima Então assim vou reaproveitar É uma dica Pessoal, agora com a mesma capa anulada, vamos fazer o que você acerta De... Estar com a lenta um pouco Então mais uma vez, certo? E agora vamos fazer também com... Certo Só que é legal Certo? Porque justamente aqui, onde nós vamos agora trabalhar com a cor vermelha, certo? Agora nós vamos fazer o acabamento aqui com vermelha, certo? É... mas antes de fazer isso, eu vou aplicar aqui um pouco de pó de glitter Na verdade é assim, o aniversário durante o dia Então ela não cabe em bolo muito de ano, assim Quer dizer, criança gosta de glitter, né? Mas eu não vou usar glitter azul Eu vou usar aqui um glitter pérola Vou misturar um pouquinho só com... De pó para decoração azul, certo? Glitter com pó Para ficar um pouco clarinho E vou aplicar aqui, certo? Agora pessoal, eu não vou aplicar aqui não Eu vou aplicar aqui na outra mesa, certo? Para não espalhar muito aqui, certo? Porque tem outro bolo ainda de outra cor Então eu vou borrifar com pó para decoração Aqui ao lado, volta já Pessoal, bolo penalizado, certo? Bolo penalizado Eu vou agora fazer o acabamento final Que vai ser com o vermelho, certo? Eu vou separar um pouco aqui Porque acho que ainda é muito Como vocês sabem, né pessoal? Eu gosto de fazer bolo com a camada mínima possível De... De... De repente não tem aquele acabamento perfeitão Certo? De bolo super liso, super... Né... Agamutado assim Mas, é um bolo que fica bonito E a saúde agradece, certo? Quanto menos gordura você puder ingerir É que o bolo está todo saudável E de repente você bota uma camada de gordura Com muito açúcar É... Colesterol E outros aditivos químicos Então... Você coloca o mínimo Para poder... Você tem um bolo equilibrado, certo? Então... Vou separar aqui um pouco E esse azul ficou um azul bem forte Se vocês verem no canal Tem outro bolo que eu fiz com esse mesmo tema Que eu fiz o azul mais para... Marinho, certo? Um azul bem forte, bem... Fim Certo... Bem, voíram o pouquinho desse descega, certo? Eu... Então com a nossa manga descartável, reutilizável, nós vamos aplicar aqui um pouco do vermelho na parte inferior. E agora quando essa de baixo está assim. Aqui vamos alisar. E agora eu vou alisar com essa pequena pequena. E agora... Com a nossa pálvula decorativa serrada, serrote, vamos utilizar ela para fazer a nossa mureca, certo? Sem colocar levemente inclinada também. Tem que ter cuidado quando encostar na parte superior aqui. Com a nossa pálvula decorativa. E ele não fica lisinho como é com as outras coisas. E vou até depois pesquisar sobre isso. Vou falar para vocês aqui. Porque na cor vermelha a textura muda. Mesmo assim eu vou fazer aqui, certo? O morinho. E tem aqui um palito. Palito... Não sei como é que chama palito de dente. Palito de dente é expressa. E vou fazer uns riscos aqui. Para parecer uma mureca, certo? Agora eu vou sentar porque... Eu não sou... Não ajudei pedra na cruz. Eu vou fazer uma parte aqui para vocês verem. E vou sentar, certo? E vou fazer alguns riscos. Aqui é porque a posição está ruim, certo? Você vai limpando. Faço outro. Aqui. Outro aqui. E depois vem o que faz. Fazendo um intermediário. Aqui no meio. E aqui no meio. Certo? Vou sentar aqui. Já vocês estão vendo aí. Bom pessoal. Não sei se está conseguindo enxergar aí. Não ficou lisinho. Como eu falei com a textura do vermelho. Mas está aqui nosso efeito mureta. Não está tão legal isso não. Mas... Vou fazer de outra forma. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Certo? O palito. Tem um. Ou estéreca. Ou qualquer coisa aí. Consegue resolver isso. Certo? Pessoal. Finalizando agora o nosso trabalho. Certo? Está aqui nosso bolo. Todo decorado. Eu apliquei também um pouco de glitter. De pó perolado. Na parte vermelha. E também aqui no fake. Na parte amarela. Certo? Então agora aqui. Nós vamos finalizar o nosso trabalho. Eu tenho aqui. Tupo. De bolo. Muito bom. Da Tatiana Mansa. Papelaria. Muito bom material dela. Recomendo para vocês. Certo? Vou deixar ali para vocês. A descrição do link. Vai ser um bolo simples. Porém bem destacado. Vou encostar meu bolo na cara. Para nós trabalharmos um fake. Eu. Enfi aqui palito. Enfi. Eu rolei palito de churrasco. No. No fundo. Do topo. E eu vou agora aqui colocar. No bolo fake. Como o nosso bolo é leve. Eu vou. Não é um guindaste não. Vai ser um suporte para bolo. Que eu tenho aqui ó. É. Palito de churrasco. Certo? Eu vou aqui. Fincar. No. No. No meio do bolo. Certo? Amarelo. A cabeça do Roblox. Vou aqui. Vamos escolher aqui a frente do bolo. E esse palito que eu fiquei aqui. Nosso falso. Indaste. Certo? Olha. É. Ele vai. É. Tá bom. Do frente branco? Aham. Peraí. É. Um pouquinho mais pra direita. É. Só um pouquinho mesmo. Tá bom. Não. Mas. Não tá. Não tá descentralizado não. Tá bom. Pronto. O que eu vou fazer? Esse mesmo palito aqui. Vou empurrar pra baixo. Pra. Aqui. Vou ficar aqui na frente um pouquinho na câmera. Mas depois eu. Vamos colocar aqui. Vamos recolver aqui. Vamos recolver aqui. Vamos recolver aqui. Vamos recolver aqui. Deixa eu. Bom. Terminamos o nosso trabalho. Nosso bolo Roblox. Certo? É. Esse bolo aqui. É um bolo simples, mas bem marcante, suas cores, a sua simplicidade, marca, não é muito cheio de topo, de papéis, bolo simples, mas bem marcante. Bom pessoal, terminamos o nosso trabalho, o nosso bolo Roblox, o nosso bolo de três andares. De repente você perguntar assim, por que três andares? É que na verdade esse bolo maior aqui, ele tem 30 cm de antro por visto de altura. Aqui embaixo tem dois bolos de 10 cm, certo? Dividindo com o kickball e o kickboard. E esse bolo aqui de cima, que é de 20 cm por 13, que é feito. É um bolo aqui que dá para mais de 100 pessoas, certo? Um bolo grande. E se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar a gente curtindo, divulgando e compartilhando, certo? Então, muito obrigado por ter acompanhado. Deus te abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho